50.875 votos para deputado federal. Eu agradeço demais a cada um que ajudou, mas eu tenho certeza que foi Deus que me deu saúde para chegar até o dia 2 de outubro em pé. As lutas são muitas quando a representatividade é de coração. É uma luta do bem contra o mal. Sempre fui contra o aborto, contra a legalização das drogas, a favor da redução de 18 para 16 anos, para que possamos ter a punição adequada para aqueles que roubam. E nós vamos continuar lutando, mas sozinho não dá. Preciso que você continue junto comigo. Como vereador em Santa Bárbara do Oeste, eu preciso da sua ajuda. E como representante no Congresso Nacional, que mesmo não eleito, mas como suplente, farei um trabalho em Brasília, preciso da sua ajuda. Por isso, me acompanhe nas redes sociais, no Instagram, ele é o Miranda Oficial, para que juntos possamos fazer com que outras pessoas se levantem para fazer frente a este absurdo que nós temos visto no Brasil. Que Deus abençoe a cada um dos eleitores. Vou me comprometer em ser o melhor que eu puder, com a ajuda de Deus e com sua ajuda, para que possamos, juntos, nesses próximos quatro anos, de suplente deputado federal, fazer a diferença. Deus abençoe. E que juntos possamos ter um Brasil de todos, cada vez melhor.